Abertura Bom dia vida, hoje é mais um dia pra sobreviver E a batalha já começa no amanhecer Vou rimando no café da manhã, pois amanhã Não se sabe o que vai ser Toda manhã tem um ar de melancolia Aquela nostalgia que contagia Gente que acorda e ao seu lado alguém Gente que descreve e ao seu lado ninguém Mamãe, que madura com o neném Gente que tem tudo e gente que não tem Então eu vou pra rua, vou ver o sol Jogar a minha escada e puxar o monzol Cantar pro nosso rei, deu o sol Todo poderoso, que é de graça, sabraça por pouco Dei o jornal, letra, passou mal Caiu a casa de matéria federal O sol, traficante internacional E a foto da madame na coluna social O dia vai, não posso parar A tarde vem chegando, vamos lá Então você! Vou ler bem Tio! Vou ler bem Quero ouvir Vou ler bem Assim que tem que ser A tarde chegou, eu quero o jogo certo Convido você, que quer te ver por perto Andar das mercadas, voluntários ou matriz Quando dá uma coluna, me escata perante Cê toma-se com o meu rumo, como caçangueta Pelo pôr do sol, entregue de bandeja E a medida que escurece no escuro Eu posso ver o verdadeiro cego Aquele que não quer ver Carro demais, gente demais Consumo demais E a violência vem atrás Não posso comprar, então eu vou roubar Publicidade, me faz exajar Chega de ódio, te conversa afiada Tem que viver a vida como agonizada A noite chegou, não posso esperar Já sinto aquele cheiro, oh no Seu sombra-se Oh lelê Oh lelê Oh lelê Seu sombra-se Onde já a sorte, chefe de a ambição Pou a morce Oh lelê Oh 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 lelê Oh 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 A noite vem, tudo que é proibido é permitido, abusivo mas é o que tem E o que tiver de usar a galera tá mandando pra dentro Tua correria, norte, sul, leste ou oeste, cedo Assim eu não aguento, bagulho cem por cento Eu não parar o borrona no primeiro tempo Atenção o que tá por vir, não é aconselhado o menor a assistir AIDS, coca, punicida, álcool, droga, violência O sujeito tá sujeito a tudo, abuso e uso, cego, surdo e mudo Cidadão, sangue bom, pé no chão, sabe o que é Sabe que eu tiro a balada, venha como o que é Só ganhando a noite foi demais, bom dia, vida, até mais Oh, 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 oh Oh, lê lê Oh, lê lê